Meu Pai Morava Comigo Que somente ele dormia no colo do vovôzinho Mas quando ele fez dois anos, meu velho pai faleceu O menino sentiu tanto que também adoeceu Com a tal paralisia, certo dia amanheceu Não podia mais andar, seu corpinho enfraqueceu Deitado em sua gaminha Chamava pelo avô seu Foi aí que eu me lembrei que eu tinha uma fotografia Peguei e dei pro menino pra ver se ele se entretia Quando ele pegou a foto já sorriu de alegria Apertando contra o peito essas palavras dizia Meu querido vovôzinho Quanto tempo eu não devia Com toda sua inocência falava pro retratinho Volte de novo comigo meu querido vovôzinho Desde que o senhor foi embora eu fiquei aleijadinho É grande meu sofrimento eu não sei andar sozinho Volte de novo comigo pra guiar os meus passinhos E naquele mesmo instante meu filho se levantou Com o retrato na mão pelo quarto ele andou Daquela fotografia uma lágrima brotou E mesmo depois de morto meu querido pai chorou Foi o milagre da foto O meu filhinho chorou O meu filhinho chorou O meu filhinho chorou O meu filhinho chorou O meu filhinho chorou